salve salve galera tudo bom seja bem vindo mais uma vez no canal vocês falam com andré vamos aqui para mais um vídeo semanal a campanha no my club nós abrimos aí com os eventos do match day como sempre essa semana ainda está rolando aí os eventos com o atletico madrid barcelona e a série ating a casa e de fora tá é ficaram descritos aí disponíveis conforme os dias e horários bom o ato tem todas as informações referente a competição aí sei que nunca participou aproveite e eu tenho com fã o match day também terá confronto entre esses clubes aí os clubes da liga aí e me ligue tá o vida e vários outros clubes aí é pelo mundo tá bom se eu não me engano esses clubes aqui são para você jogar fora do my club tá além disso os jogadores em destaque dos clubes a seguir também participarão chelsea b e toterran então provavelmente são esses dois clubes que vão vir domingo tá você que gosta aí de jogadores os clubes desse time já vão separando as suas moedinhas tá bom viva a emoção dos maiores clássicos de futebol do futebol o ranking chadling breve para você tentar testar sua habilidade no ranking chadling um evento pvp em que você descuida pontos em várias partidas desafio é dividir níveis de habilidade baseado em níveis de recompensas diferentes se garante que você sempre vai competir com usuários de níveis de habilidade semelhante dando uma melhor sem se ganhar alguns dos prêmios incríveis que estarão disponíveis a quantidade de prêmios que você ganha é determinada pela sua classificação final no desafio desta vez que você pode obter GP e preparadores especiais além disso aumentar seu nível de reconhecimento liberará acesso a nível de habilidade superiores no desafio quanto maior a nota melhor os prêmios então tá aí o período aí vai começar a partir do dia 26 até o dia 29 tá bom então uma oportunidade aí mais uma competição que a Konami vem trazendo aí se não me engano acho que vai ser a segunda ou terceira vez que a gente vai poder estar jogando 25º aniversário aí ah do um que pede né é no caso o futebol mobile 350 milhões download campanha a como a campo economista comemorando aí e ela vai dar aí algumas bonificações tá é mesmo jogo vai vinte novamente jogadores séries joga de jogada histórica ah vai tem empresários aí especiais que podem contratar quem contratar jogadores dessas séries como jogadores do Icons do Manchester United você quer um fã aí desse clube tá a partir do dia 19 até o dia 25 você já vai ter disponível é essa campanha beleza faça o longuinhos horários pedidos abaixo para ganhar os empresários que podem contratar jogadores de série de jogada histórica ah vai ter três três se não me engano três jogadores né aparece aqui é condições você deve concluir o tutorial do One My Club beleza neste evento vamos distribuir várias recompensas com base no número total de gols marcados por usuários no console mobile isso aqui é algo que já vem se repetindo tá bom quantos marcos de gols vão alcançar liberar uma nova recompensa para todos os usuários então isso aqui é uma campanha coletiva e aí depois todo mundo que participar ganha a primeira ação junto a partir do dia 12 até o dia 29 está rolando então tem aí as marcas é que você pode deve atingir tá se você todo mundo aí que joga fizer aí 50 milhões de gols pode ganhar um empresário especial se ganhar 100 milhões três empresários por aí assim vai tá até chegar ali 350 que ganha um empresário léssico tá bom o hook charge durante cada período detalhada abaixo você terá acesso ao hook charge uma copa desafio online especial a única condição para concluir a copa é terminar a partida online o que fazer essa essa oportunidade perfeita essa oportunidade perfeita para garantir um empresário especial o legend world wide clubs com prêmio inicial então tá aí as datas tá ganha o dobro de moedas de uma clube match day durante o evento você vai pegar o dobro de moedas já começou a ficar interessante a partir do dia 16 ganha o dobro de preparadores o team game strong chance jantin ser jantin é caso aí para quem e te precisar de preparador tá então só jogar esse competições Partido também do dia 1600 e jovem que anxious tutorialização semanal tá vendo os Icons aí, ó, no Manchester United, tá, vamos ver aí como é que vai estar os jogadores, já que não teve semana passada competições nacionais, né, então tivemos a data FIFA, então pode ser que tenhamos aí jogadores aí brasileiros, como eu ia falar, então tá aí, ó, jogadores brasileiros, é de se estranhar os jogadores aí do Flamengo, porque o time do Flamengo só tem perdido ou empatado, mas tá aí, ó, Bruno Henrique, Arrascaeta, mas veio uma campanha semana passada, então quem pode pegar jogadores aí, eu não peguei nenhum desses quatro ex-jogadores, tá, então, pra mim não vai adiantar, tá, tem até o Léo Pereira ali, enfim, tem vários jogadores, e aí vocês vão dando uma olhada, com condições ruins, tem vários jogadores também, aí já são jogadores aleatórios aí pelo mundo, tá, tanto aqui, sul-americano, quanto jogadores que atuam em outros clubes, tá bom, e aí vocês podem dar uma olhadinha, beleza, vamos lá, vamos ver aqui rapidinho pra gente finalizar esse vídeo, Jogadores em destaque dessa semana, temos aí o Somer, Eriksen, Wijnaldum, Tenaier, Guretza, Florensi, Pavard, Coulanges, Magrégor, Zilombe e Panved, sei lá, mano, os jogadores de seleções, tá, galera, eu, de momento assim, eu não tô em interesse em nenhum desses jogadores, então, temos aí o Futebol League, fiz 14 mil, fiz em décimo ali, consegui jogar um pouquinho essa semana, tá, vamos aqui rapidamente, nas novidades, Copa Desafio Online, e vamos verificar aqui o que nós chamamos de competições, maravilha, sempre assim, né, sempre tá no limite, vamos ver aqui o que vai acontecer, de competições, vamos ver se vai se repetir, Konami não tem investido, cara, eu já vendi, gente, meu Deus do céu, caraca, maluco, insistência, maluco, até parece que eu tinha um tanto assim acima de 150, nem dá pra ficar, tem aí as competições Hulk e Chad, tá, então, olha lá, se você jogar uma vez só, você já ganha o Worldwise, tá vendo, duas vezes, ó, então, aproveite e jogue, tá bom, galera, ó, só, é só, é uma mistura, só você entrar e jogar, o único requisito é você concluir a partida, esse aqui já foi feito, ó, então, eu não, não ganho mais nada, só tem esse aqui dessa semana, na verdade, não são dois, são um só, esse aqui, essas competições aqui, estão se mantendo, já desde o início do PES, igual essa aqui, tá, essas que eu tô com um Vzinho, na ponta, que já foram feitas, eu não joguei essas aqui ainda, então, beleza, Copa de Jáfio contra o computador, eu normalmente não tenho jogado, mas essa semana tem aí competição aí da Liga Espanhola, mas tem dado bastante premiações aí, como os preparadores de experiências, é uma ótima oportunidade, esse ano não tem, acho que eu não joguei, quase nunca, contra o computador, é, a não ser de visão e sims, tá, vamos lá agora no contrato, vamos dar uma olhada nos técnicos, apesar que é bem diferente, a lista, eu tenho que atualizar aqui meu, vou ver se amanhã é feriado, vamos ver se eu atualizo, no option file, isso vai ver alguma coisa diferente, bom, tem a caixa de entrada aqui, já ganhei o empresário da campanha, vamos ver aqui, de repente é interessante, vamos ver aqui nos empresários agora, empresário especial, vão ter três empresários especial, um que ela deu para a gente, que a gente acabou de visualizar agora, que eu recebi na caixa de entrada, tem um que vai ser, você vai pagar cem moedas, vai ficar durante seis dias, e tem o pote semanal, tá, como eu falei para vocês, que é o pote, um dos jogadores ali, que vieram desde Chaque essa semana, que tem aí, de seleções, bom, os icons, tá aí ó, a probabilidade, eu nunca gasto de dinheiro nesses aqui, porque é muito difícil, os goals, ele até, não é um jogador ruim, mas, e o Park Jinsun, até dá para jogar com ele, mas, gastar tanto dinheiro, para poder pegar dois jogadores medianos, os goals, já é um jogador, já mais clássico do PED, aqui eu estou ganhando de presente, a mesma probabilidade, mesmo jogadores, e aqui o pote semanal, 90%, não tenho necessidade nenhuma, de pegar nenhum jogador disso aqui, eu já tenho o Pavard, entendeu, então, e eu não tenho, vantagem nenhuma, talvez nem os do meu, galera, vou rodar esses aqui, que eu tenho de, bonificação, essa atualização semanal, fraquinha, apesar de ter muito informativo, mais bem fraquinha, mas bem fraquinha, eu acho que, o que vai ficar mais interessante, são as competições, tá, tá aí, bola prata, vamos para a segunda, vamos para a segunda, a gente encerrar, esse é um vídeo bem rápido, e a gente encerra por aqui, espero que vocês tenham sorte, essa semana aí, ó, a bola preta, do, mais, vai dizer que é o, uma galera, sabia, muita gente, que falou que esse jogador é ruim, testar ele, depois, e, o último, peque, bom, um forte abraço a todos aí, até a próxima aí, com mais um vídeo, valeu, rola dourada, Luke Shaw, já tem, e aí, e aí, e aí, e aí,